Essa é a gigante escola, o sucesso é na verdade uma jornada, é uma escada que nos leva a um lugar melhor, a nossa casa é a sua casa, aqui ensinamos e aprendemos com muita vontade, trazemos empresários para orientar nossos alunos, encaminhamos para o mercado e trabalhamos pelo sucesso profissional dos nossos amigos, onde você aluno é o centro do aprendizado, aprende na prática, aqui você tem voz, venha estar conosco, venha estudar conosco, venha aprender com alegria, A gigante escola é uma família, tudo o que fazemos, fazemos por você, obrigado por estar conosco.